Desta vez, a campanha de vacinação chegou na zona rural de Poços de Caldas. A neta do seu Paulo trouxe o aposentado para se imunizar. A gente precisa cuidar deles, né? Muito amor, muito carinho e muita prevenção. Eu tenho 85 anos e eu acho uma boa essa aí, porque serve para nós todos, né? Para prevenir a gripezinha, ainda mais nesse período, né? Isso mesmo, para prevenir a gripe e para não vir essa outra mais grossa em cima, né? Os profissionais da saúde estão passando por toda a zona rural da cidade. Desta vez, o pessoal da comunidade Zanetti foi vacinado. Ah, eu acho bom, né? Que a gente está aqui isolado, né? Porque, na verdade, eu sou lá de Poços. Então, a gente veio fazer isolamento aqui na Chacra. Aí, como está vacinando aqui, a gente aproveitou e veio, né? Que é mais fácil, que aí a gente não precisa ir até a cidade, né? Na zona urbana de Poços de Caldas, mais de 6 mil pessoas já foram vacinadas contra a influenza. Em toda a zona rural do município, a estimativa é vacinar cerca de 400 idosos, público-alvo desta primeira fase da campanha. Hoje, nós recebemos um quantitativo de aproximadamente 140 doses e nós vamos realizar essas vacinas em todos os seis pontos principais da zona rural. Nós estamos recebendo alguns pacientes também da zona urbana. Em relação aos pacientes acamados e domiciliados, nós pedimos que tenham um pouco de paciência, que nós ainda vamos nas residências, para garantir que toda a população rural tenha acesso a essa vacinação. Então, vamos lá.